Quais são os equipamentos que eu tenho que ter para começar a piscicultura? Ou então, eu tenho uma piscicultura e quais são os equipamentos necessários que eu preciso ter, tá? Para medir a qualidade de água, tá? Então, se você vai iniciar uma piscicultura, tá? Vamos supor que você vai iniciar uma piscicultura aqui, aqui a gente já começou, né? Nesse tanque. Então, se você vai iniciar uma piscicultura, os equipamentos básicos, tá? Primeiro que você tem que fazer é comprar um kit de análise de água, tá? Esse kit de análise de água, a gente fala, sempre indica alfa kit, tá? Não necessariamente seja ela, mas é o que eu indico para os piscicultores. Por quê? Porque se você vai avaliar, ter um dado de avaliação, você tem que ter algo que dê confiança para você. Então, não adianta você querer comprar, não. Você vai encontrar muito mercado livre, você vai encontrar em algumas lojas de piscina. Os kits em titulação assim, que eles são tipo aquarismo. Tem um para piscina, tem um para aquarismo. Então, uma coisa, aquarismo é uma coisa, piscicultura é uma questão que a gente precisa de um dado bem mais preciso. Então, esse kit da alfa kit, ele não é específico para piscicultura ou caça de agricultura, tá? E ele não é um valor tão caro, tá? Ele é um valor acessível para você. Então, quanto é que custa um kit desse? Um kit desse, você compra ele com R$450, R$550, entendeu? Então, se você tem ideia, hoje, não sei, daqui a um mês, tá? Então, o que acontece? Nele, você tem os... Quais são as análises principais que você tem que fazer? Você tem que ter o pH, alcalinidade, dureza, nitrito, amônia, tá? Transparência e oxigenação. O oxigenação, você tem que ter um oxímetro. Não adianta você ter um quê? Uma titulaçãozinha das amarelinhas, tá? Aqui já apareceu alguma foto, algum vídeozinho de como é que funciona essa titulação do oxigênio amarelo. Aquela, ele não traz uma precisão, tá? E isso a gente tira por base, não porque por mim, mas porque a gente já testou. Tudo que eu falo aqui nesse canal, nesse meio de comunicação aqui para vocês, é algo que a gente testou. Não adianta eu dizer para vocês que isso dá certo se eu nunca fiz, tá? Se eu estou falando é porque já testei, já avaliei, já tudo. Tem produtor que estava produzindo, fazendo análise de água com oxigênio, com oxigênio, não, com a coisinha de titulação e não deu certo, entendeu? Quando ele comprou o oxímetro, ele viu que o oxigênio dele estava lá abaixo e ele entendeu porque o crescimento dele não cresce. O peixe dele não estava crescendo. Por que é importante você avaliar isso? Então, o que é que tem? Tem que ter um kit de análise de água desse, né? Alcalinidade, dureza, pH, amonha e nitrito. Você tem que ter no mínimo um oxímetro, tá? E um disco de sec, tá? Como é que é o seguinte? Aí por que isso? Porque quando você está criando o seu peixe, quando você está criando o seu peixe ou camarão, independente se você está criando o peixe ou camarão, se você está criando o peixe ou camarão, digita aqui como é que está a sua criação de peixe ou camarão. Se você vai iniciar também, deixa aqui o seu comentário se você também está iniciando e quais são as suas dificuldades. Por quê? Porque isso você me ajuda no canal. Por exemplo, um tema desse aqui que eu estou tirando é de uma dúvida que eu vi dos comentários. Ultimamente eu vou fazer mais vídeos de dúvidas dos comentários do YouTube, tá bom? E o que que acontece? Nesse dois categorias de criação de peixe e camarão, que é caça em cultura e piscicultura, tem dois fatores que são limitantes. Então, quais são? O primeiro que vai dar problema é o oxigênio. Se você não tiver um bom oxímetro, você não vai poder analisar se a sua água está ruim ou está boa. É o primeiro indicativo. O segundo indicativo, quando o oxigênio deixa de aparecer, tá certo? O que é o oxigênio bom? O oxigênio bom é que ele tem de acima de 4mg por litro. Ele é medido o oxigênio dissolvido, tá? E é medido em 4mg por litro. Então, o peixe, ele requer a necessidade dele, tem que ter no mínimo 4mg por litro. Ah, Gustavo, ele suporta o quê? Ele suporta até menos, até 2mg, 1mg por litro. Ele consegue sobreviver, tá? Ele consegue sobreviver, mas ele não consegue crescer, tá bom? É a diferença, tá? Ah, e o que que acontece? Depois que o oxigênio dá uma queda, que ele para de ter oxigênio disponível. Quando eu falo ter oxigênio disponível, pessoal, eu não tô falando que é o dia todo sem oxigenação. Não, o que que vai acontecer? Vai ter um período de manhã, tá? Que ele, ou a noite, a noite toda, que ele vai ficar sem oxigênio. Porque esse horário que eu tô aqui, o sol tá batendo, tá essa água tá verde, então ela tá produzindo oxigênio, porque ela tem micro algas nela. Então, nesse dado, é importante porque ele vai ter produção durante o dia. Só que a noite eu não vou ter. Não vou ter produção porque para produzir oxigênio, eu tenho que ter luz, solar, e a noite eu não tenho. Então, eu vou deixar de ter oxigênio. Quando eu deixo de ter isso, o que que vai acontecer? O oxigênio vai cair, os peixes vão sofrer, e eu posso ter uma mortalidade à noite, tá? Quando esse oxigênio começa a faltar, tá? Um dia, dois, três, começa 15 dias, ou no mínimo, sete dias, começa a não ter esse oxigênio 24 horas. E esse oxigênio, ele é consumido pelo quê? Ele é consumido pelas bactérias, consumido pelos peixes, consumido pelas micro algas também. Além de ela produz... Só que a micro alga é o seguinte, ela produz durante o dia, só que consome durante a noite. Então, quando eu deixo de ter, o que que acontece? As bactérias vão ficar sem oxigenação. O peixe ainda tem um recurso. O peixe tem um recurso que ele, às vezes, ele vem na coluna d'água, ele pega uma zona de produção de oxigênio maior, que é a coluna d'água aqui, a lâmina d'água aqui, 5 centímetros dela tem muito oxigênio, tá? Então, por isso que ele fica, o pessoal chama, bebendo água, tá? Então, o que que acontece? Quando falta oxigênio para as bactérias nitrificantes, eu deixo... O que que acontece? A minha amônia começa a aumentar, tá? Então, nesse caso, a amônia vai começar a prejudicar o seu peixe. Por que que a amônia começa a prejudicar? Porque o seu oxigênio está baixo, a amônia vai aumentar, e o seu peixe vai ficar com falta de oxigênio e tóxico com amônia. E se a amônia começa a aumentar, o nitrito também vai aumentar. Então, isso é importante avaliar esse parâmetro. E aí, quando isso acontece, mas o que que acontece? Ah, Gustavo, mas não é oxigênio. Então, quando você começa a aumentar a amônia e aumentar o nitrito, você vai olhar o que? A alcalinidade e dureza. E pH também. Se ele estiver desconectado, o que que vai acontecer? Se você conectar a eletricia, amônia, pH, a alcalinidade e dureza, você vai ter problema de crescimento do seu peixe. E aí, onde entra o maior problema? A ração. Se você não tem ração, se você está botando ração, na verdade, não é que tem, na verdade, se você está botando ração e seu peixe está comendo, mas não está crescendo, pode ser isso. Então, se você não souber disso, você vai botar a culpa em quê? Vai botar a culpa no alevino, vai botar a culpa no coisa, no da ração. E, às vezes, é a qualidade de água, tá bom? Então, por isso, para você começar, você tem que ter um kit de análise de água e um oxíntico inicialmente, tá? E uma coisa importante, e aí tem a disciplina de fazer, tá bom? Fazer análise de água não é tão prazeroso, não. Eu digo isso para você, mas tem que ser feito, tá certo? Disciplina é fazer aquilo mesmo quando você não tem vontade de fazer. E aí, análise de água não é coisa que você faz todo dia, pessoal. Só é coisa que você faz uma vez na semana. O oxigênio, não. O oxigênio você faz todo dia, né? Mas os outros parâmetros, não. Só é de 7 a 7 dias ou de 15 a 15 dias, tá bom? É isso, pessoal. Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.